A gente quer fazer o negócio andar, e é isso que eu vejo o Bocalão, ele quer fazer o negócio andar, ele quer que o nosso município cresça, e aliás, tem crescido, na medida do que ele pode fazer, e tem feito muito, e tem feito muito. O pessoal fala, porque tem que se criar alguma narrativa, alguma conversa, pra tentar ter alegria, pra tentar derrubar a imagem. Mas nós somos conscientes, nós sabemos que o Bocalão não entrou lá na água, na canela aqui na coxa, só pra tirar foto não, ele tava lá ajudando as pessoas, e tem uma galera que vai lá só pra tirar foto, e vaza, e vaza. E é nesse sentido, pessoal, que eu tô aqui dizendo também pra vocês, que a gente possa ajudar o prefeito a continuar o trabalho que ele tá realizando hoje. Filipe Branco tem prefeito, não precisa ser de outro cara aqui não. E pessoal, eu queria encerrar as minhas palavras, dizendo o seguinte, E conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vamos ser enganados novamente. Não vamos ser enganados novamente. Como é que o pessoal fala o ditado, é o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer.